Música Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem vindos ao meu canal e este é um vídeo com a programação diária do canal As segundas-feiras, nós vamos ter Ryman Legends às 18 horas e Donkey Kong Country às 21 horas Terças-feiras I Am Alive, 18 horas e quartas-feiras, vamos ter Need for Speed Underground 2 às 18 horas e Pokémon Yellow 21 horas Quintas-feiras pessoal Temos Ryman Legends novamente às 18 horas e passamos para as sextas-feiras Sextas-feiras, novamente I Am Alive, 18 horas e mais tarde, às 21 horas Zombies Hate My Neighbors Sábados Sábados é um dia muito especial com a rubrica Jogos da Minha Infância às 18 horas Domingo e último dia da semana Need for Speed Underground 2 às 18 horas Fica aqui a programação diária pessoal Sempre que quiserem vir ao meu canal estão à vontade de ver a série que quiserem Um grande abraço Um grande abraço